Opa, 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 galerinha! Como vocês estão? Vocês estão bons? Eu estou ótimo porque a convidada do vídeo de hoje é uma pessoa especial, afinal de contas, é a primeira dama desse canal, a Rebequinha! E aí? Nossa, Rebeca, eu te apresentei com tanta animação e você com tanto desânimo. É que eu sou desanimada, você sabe. Pois é, pois é, mas esse é o jeitinho dela de amar, gente. Rebequinha, sabe por que eu te chamei aqui hoje? Por quê? Porque o tema do vídeo de hoje é um pouquinho diferente. O tema vai ser o seguinte, nós vamos ver comidas feias. E como você é pessoa mais feia, eu conheço nada melhor do que juntar os dois, não é verdade? Feio é tu. Não, não. A última vez que você apareceu aqui foi pra me dar choque, né? Mas essa parte eu gosto. Pois é, mas é tempo que ela não aparecia no canal aqui, tipo, reagindo aos memes junto comigo, não é verdade? E seguinte, gente, antes da gente começar com o vídeo, eu quero deixar avisado que as imagens de comidas feias que eu separei, eu tirei lá da página Comidas Feias no Facebook, cara. Se eu não me engano, eles também tem página no Instagram, no Twitter. Então segue eles lá na página deles pra dar uma força. Afinal de contas, se não fosse pela página Comidas Feias, esse vídeo não existiria. Porque foi lá que eu tirei de tudo. Rebequinha, sabe quando você tá querendo fazer aquela receita diferenciada pra agradar? Aquela receita que você olha e fala, nossa, essa eu vou dar o meu máximo. Essa eu vou dar todo o meu empenho em criatividade, tá ligado? Aham. Pois é, eu acho que essa pessoa aqui exagerou um pouco. Meu Deus, que bolo feio, parece tu. Vai pra merda. Não pareceu, mas pareceu algo que eu com certeza faria. Com certeza eu faria isso. Talvez isso aqui foi pra agradar, foi pra algum aniversário de criança. Porra, vai traumatizar as crianças. Vai traumatizar as crianças, pelo menos a pessoa tentou. Pode ser pro Halloween? Verdade, pode ser Halloween. Faria muito mais sentido se fosse. Até porque isso aqui assusta bastante. Rebeca, você gosta de Oreo? Gosto. Você gosta de bacon? Gosto. Então por que não juntar os dois em uma única receita? Ah não, que nojo, né? Olha que coisa bonita. Essa pessoa pensou nisso. Que nojo. Ele fritou. O bizarro não é só ele ter enrolado um bacon no Oreo. O bizarro é que ele fritou o Oreo. É mesmo. Como que deve ficar o gosto do biscoito frito, cara? Cheio de gordura. Nossa, parece uma esfimosezinha, não parece? Credo. Rebeca, você gosta de pizza? Não gosta? Gosto. Pizza de calabresa? Adoro, é a minha preferida. E chocolate? Tu gosta de chocolate? Ah, eles não misturaram. Treino, não me gosto. Claro que não, Rebeca. Claro, o que tu acha que eles misturaram? Meu Deus do céu. Olha que nojo. Chocolate com linguiça. Tem gente que gosta de pizza doce, tudo misturado assim. Pois é, cara. É porque isso aqui provavelmente é assim. Tu foi pedir no estabelecimento e tu podia escolher, sei lá, dois sabores pra pizza, tá ligado? Geralmente uma pessoa normal faz o quê? Ah, calabresa e, sei lá, português. Ou então calabresa e metade frango. Essa pessoa não. Essa pessoa viu que tinha a opção de botar metade de chocolate e metade de calabresa. A pessoa foi lá e escolheu. Pô, mano. Podia fazer duas pizzas. É melhor comprar separado, né? É verdade. Olha que nojo aqui, olha o chocolate indo pra calabresa. Ai, credo. E sabe qual o pior? Naquela larica da madrugada, sabe? Aquela fomezinha de madrugada que você vai atacar na geladeira. Nesse horário eu ia fazer a festa. Eu ia botar isso aqui pra dentro e não tô nem aí, cara. Fica tudo gostoso quando a gente tá com fome. Pois é, menos você. Que bosta. Mas o grado vai me salvar na edição. A próxima imagem que eu vou te mostrar, eu quero que vocês nos comentários me digam o que é isso aqui. Porque eu não consegui definir, beleza? Olha só. Combo completão. Aí, beleza, tem a batata, tem a Coca-Cola e tem uma massa de bacon com queijo e não sei o que lá. Tá ligado? Que nojo. Eu não sei se isso aqui dentro, se isso aqui é um cachorro quente, aberto, recheado. Eu não sei se é um hambúrguer. Pode ser um hambúrguer porque tem batata frita. Eu não sei se é uma batata recheada, né? Pode ser batata recheada também. Eu não sei o que é. Porque o alimento em si, ele ficou soterrado, cara. Em cima dessa massa aqui, cara. E realmente é completo, né, cara? Porque vem até com diarreia junto. Vem com dor de barriga. É combo completão com esterol. Exatamente. Tu comeria, Rebeca, o combo completão sem saber o que tem aqui embaixo? Ah, não. Eu só comeria batata. Pois é. Eu só comeria a minha ex. Mas vamos continuar aqui, Rebeca. Eu vou ignorar, não vou falar nada. Rebeca, sabe quando você quer deixar bonitinho um prato? Quer deixar ele gourmet assim, pra agradar a criança a comer? Uhum. Porque criança é difícil de você convencer a criança a comer comida de verdade, não é verdade? Elas preferem besteira, chocolate, bala, não é? Sim. Aí tu vai lá e faz o quê, ó? Tu faz um rostinho no prato. Olha a coisa bonita. Ai, que feio. Olha que coisa bonita, ó. Os tomates são os olhinhos, o tomatinho ali embaixo é a boquinha e a linguiça. Parece um tolosco de bosta. Parece um tolete, cara. Parece um toletaço. Que horrível. Rebeca, você já viu sopa de creme, mas sopa de sempre. Eu estou ouvindo que você tem a mim. Que isso? Esse é uma tosó... Parece de uma tosó de creme, cara. É gigante esse maconês. Não vai nascer um bebê gigante? É um espumatoso de elefante, sei lá, mano. Que horrível. Não, gente. Isso aqui, olha só. É tipo... Eu acho que isso aqui é pra ser um feijão. Tá vendo? Uma casca do feijão. Que aí, coincidentemente, ele encaixou com um macarrão, tá vendo? Aí ficou tipo um espumatoso. Meu Deus, que nojo. Na verdade, mentira, Rebeca. É um espumatoso mesmo. Eu descobri quem foi o culpado desse espumatoso. Aqui, ó. Foi esse prato aqui, ó. Ai, que horror! Foi ele que soltou o espumatoso. Que horror! A linguiça ficou toda desencapada, cara. Que horrível. Ai, ai. Mas a maldade tá nos olhos de quem vê, pô. É só uma linguiça. É só um alimento. Momento patrocínio. Antes do vídeo continuar, eu quero passar aqui rapidinho pra falar sobre a Blaze. Que você provavelmente já conhece, né? É a patrocinadora oficial aqui desse canal. Mas pra você que ainda não conhece, Blaze é um site em que você faz dinheiro jogando e apostando e, portanto, é apenas pra maiores de 18 anos. E se você for maior de idade e estiver interessado em jogar, vale lembrar que é pra você apostar com responsabilidade. Nada de sair jogando dinheiro que nem um doido, porque existe um alto risco de você perder o seu dinheiro. Então, se você for apostar, usa um dinheiro que não iria te fazer falta. E os depósitos e os saques podem ser feitos rapidamente pelo Pix. E o depósito mínimo é de 20 reais. E a Blaze tá disponível tanto pra PC, como pra celular também. E se você usar o meu código CLEBER na hora de criar sua conta, você ganha um bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis pra testar o site. Mas pra ganhar esse bônus, você precisa utilizar o meu código CLEBER ou então clicar no link que vai estar na descrição. E a Blaze tem um suporte que funciona 24 horas durante todos os dias da semana dentro do próprio site. E a Blaze tem vários jogos, mas o que eu vou explicar hoje é o Crash. E o Crash funciona da seguinte maneira. Em cada round tem um dadinho que vai subindo com um multiplicador. Esse número que tá subindo é o quanto a sua aposta vai se multiplicar. Mas pra você ganhar essa quantia, você tem que tirar o seu dinheiro antes do jogo crashar. Porém, você não sabe quando que o jogo vai crashar. Ou seja, você tem o risco de sair em duas vezes e o multiplicador chegar até 100 vezes e você ter saído cedo demais. Mas então é isso. Essa é a Blaze. E não se esqueça de usar o meu código CLEBER na hora de criar sua conta pra você ganhar o seu bônus de boas-vindas. E lembrando mais uma vez que é apenas pra maiores de 18 anos. E se for apostar, aposte com responsabilidade, porque você pode sim perder o seu dinheiro. Então é isso aí. Valeu e bora pro vídeo. Sabe quando tu vai seguir uma receita na internet? E aí, você olha, pô, não tem como dar errado. Tu faz tudo direitinho, tudo certinho, tá ligado? Essa pessoa fez isso, ó. Essa aqui era a referência, tá vendo? Pô, bonitinho os coelhinhos, não é? Sim. Pô, muito fofinho. Aí, a pessoa foi tentar fazer, ó. Olha o que aconteceu. Ah, não ficou tão ruim. Não ficou tão ruim. Tipo, se a gente visse só essa imagem solta... Ah, bonitinho, coelhinho, mas a gente tinha a referência da original, olha só. Esse que é o problema, olha o contraste. Parece um monte de Pikachu empanado, né, cara? É, ficou Pikachu. Ficou um Pikachu. Meu pau no seu... Ah! Rebeca, essa outra pessoa também tentou fazer uma receita bonitinha. Pra agradar crianças. Olha só. Indo pro forno, fiz pras crianças. Tentei, né? Turma da Mônica, Miguel Mouse... Miguel Mouse... Peppa e Bob Esponja. Vamos lá, eu quero que você me ajude a identificar os personagens, ó. Esse aqui é o Patrick, beleza? Sim. E eu acho que esse aqui é o Bob Esponja. E essa aqui é a Peppa Pig. Agora, cadê o Miguel Mouse? É aquele do lado, ó. Esse aqui é o Miguel Mouse? É... E o resto? Ah, o resto eu não sei. Turma da Mônica... Ah, o resto é a turma da Mônica. Aqui, essa aqui é a Mônica. Ah, deu pra identificar. Mas deu pra identificar porque ela falou quais eram os personagens que estavam presentes nessa obra. Senão a gente não ia conseguir identificar. Eu tava numa festa e tinha aquelas barracas de comidas. E daí tinha isso. Meu Deus do céu. E tá ali o que ela viu. Cara, é porque se fosse numa panela pequenininha, é tranquilo. Mas pelo fato de tá num bandejão gigante, por que que é nojento? Por que que a gente acha nojento? Parece que é as comidas indianas. Parece comida indiana, né, cara? Aquelas barracas. De rua. Ai, que nojo. Eu acho que é, cara. Tu acha que é indiana? Eu acho que é. Cara, eu acho que não, né? Quem postou foi o brasileiro. Mas por que que a gente tem... Eu acho que é porque salsicha com carne moída também, tá aliás? No bandejão. Aí é público, bagulho. Aí sei lá, é estranho, né? Ai, se caiu uma mosca ali, já era, né? Nunca mais acho. Esse é o problema. Quanto maior a área da panela, mais chance tem de entrar coliformes fecais. Ai, credo. Que nojo. Se tu achou isso nojento, Rebeca, eu não sei o que tu vai dizer sobre esse prato, ó. Que que é isso? Cara, vamos lá. Vamos tentar identificar aqui, ó. Miojo. Miojo. Miojo, beleza. Isso aqui é polvo. Lula? Eu não sei a diferença de polvo e lula, tá aliás? Mas tá aqui, ó, lula, tá vendo aqui, ó, parece um prato de um alienígena, né? Isso aqui, eu acho que é lula também, não é? Não sei. É lula, é lula, é lula. É lula ou polvo, é o que eu não sei a diferença. Agora, isso aqui, essa espécie aqui de mexilhões, eu não sei o que é, cara. Parece aqueles bichos da era, sei lá, mano, do período mesozoico, tá ligado? Não sei. Isso aqui é um mexicara. Que isso? É uma ostra? Aqui as conchas da praia, aqui a escaracol. Isso, o cara tá comendo escaragô, Rebeca. Isso aqui é um prato fino. Ai, que nojo. Que nojo mesmo, que horrível, cara. A única coisa parecida com isso daqui que comi foi ostra, né, que a gente já comeu. Sim, mas gostoso. Só gratinada. É, não era ostra cru, não. Porque a crua eu achei meio borrachada. Era ostra gratinada, tá ligado? Ela vinha com queijo em cima, assim, ó, empanagem, pô, gostosão. Lembra aquela pancada que você fez aquele dia? Qual? Aquela que tu fez de Nutella. Hum, gostoso. Era, não, a gente fez um vídeo no canal que era... A gente comprou todos os ovos do supermercado, tá ligado? É esse vídeo que tá aí na tela aí, que o editor botou. Aí sobrou muito chocolate. Aí a Rebeca ficou, tipo, duas semanas em seguida fazendo panqueca e recheando com aquele chocolate, tá ligado? Essa pessoa que também fez, só que ela quis dar um efeitozinho a mais, tá ligado? Olha aqui como é que ficou. Meu Deus... Ah, não ficou ruim, cara. Ficou assustador só. Não ficou ruim, achei bonitinho. Eu comeria, eu comeria isso aqui, tu comeria? Tirei feio. Tem que julgar pelo sabor, amor, não pela aparência. Tipo isso aqui, ó. Tu acha que isso aqui tá ruim? Meu Deus, fizeram de propósito. A aparência tá esquisita, mas o sabor deve estar soculhento. Que tipo de carne é essa, cara? É um bife enrolado? Parece, não parece um bife enrolado? É linguiça. Não, isso não é linguiça, não. É uma linguiça isso? Acho que é. Eu acho que enrolaram um bife, cara. Que trem feio. Que prato merda, né, cara? Ah, Rebeca, olha que bonitinho pra gente fazer pro nosso chá de bebê, quando a gente tiver um bebê. Olha só. Meu Deus... Imagina como que isso deve ter ficado cru, tá ligado? Ah, esse aqui já é o assado, na real, né? Aham. Então não ficou tão ruim, não. Não ficou tão ruim. É porque se só que tivesse cru, tem uma receita que quando tá crua, né, fica bonitinha. E quando vai assar, fica grotesco. Esse aqui, pelo menos, ficou bonitinho, ó. Parece um bonequinho, né? Achei que foi. Não, mano, era o umbigo dele, ó. Ele tem o umbigo pra fora. Rebeca, tu gosta de sushi, não gosta? Gosto. E de fidget spinner? Tu lembra deles? Que que é isso? Tu não lembra do fidget spinner? Não sei que é isso. Tu vai lembrar agora, então, aqui, ó. Porque fizeram um sushi de fidget spinner. Ah, Deus... Ele está voltando, galera. Ele voltou na forma de sushi dessa vez. É esse o nome, fidget spinner? Fidget spinner? Não, peraí. Tu vai pronunciar correto. Fidget? Fidget spinner. Fidget spinner. Fidget spinner. Não, Rebeca, tu consegue. Tu é uma garota inteligente. Fidget... E aqui, eu vou botar no computador. Escuta ela falar. Escuta ela falar. Fidget spinner. Não teve dó. Fidget spinner. Fidget spinner. Isso, isso. Saúde, Rebeca. Saúde. Rebeca, ainda bem que a gente jantou antes de gravar esse vídeo. Eu não vou querer ver comida tão cedo agora, cara. Ah, eu também não. Porque eu fiquei curioso pra saber qual que é o sabor do Oreo frito. Ah, credo. Eu não fiquei curiosa pra saber, não. Eu fiquei. Eu fiquei. Inclusive, eu vou fazer pra você comer, Rebequinha. Não, não. Se esse vídeo chegar a 30 mil... 32 mil 327 likes, eu vou fazer o Oreo empanado no bacon e a Rebeca vai ter que comer. Se esse vídeo chegar a 1 milhão de likes, eu como o Oreo... coisa. Aí você tá manipulando a pesquisa. Aí não dá. Enfim, gente. Diga aí nos comentários qual foi a receita mais inusitada que você viu aqui hoje. Se você já fez algo mais grotesco do que apareceu aqui no vídeo, diga também aí, beleza? Mas esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Meu pau no seu rabo. Valeu, falou. Uma palma no teu avô. Deixa o seu gostei, seu pai. E se inscreve no canal, cai de boca no meu pau. E lembrando que eu também tenho todos os dois canais, que é o Kleberiano e o Kleberiano Games. E a Rebequinha também tem um dela, que é o Imbeka. É. Tchau, gente. Tchau. Ótima finalização. Tchau, tchau.